Dados enviados para a autoridade aduaneira, se aparecer no rastreio depois de 1 de agosto, é taxa de 44%. Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bot de descontos, que agora vai ser ainda mais útil se vai comprar algo no AliExpress. Aliás, até o dia 3 de julho está rolando o Choice Day no AliExpress sem os 44% de imposto abaixo de 50 dólares. Link na descrição também. Na sexta-feira passada, dia 28 de junho, o Lula aprovou a taxação das compras abaixo de 50 dólares pelo Remessa Conforme em 20%, que junto com o ICMS vai para 44% de taxa sobre sua compra feita em sites como AliExpress, Shopee, Shen e agora a Temu também. Segundo a portaria do Ministério da Fazenda, criada para essa nova regra de importação, comandada por Fernando Haddad, diz o seguinte, que declarações de importações registradas até 31 de julho ainda vai pagar somente os 17% de ICMS em compras abaixo de 50 dólares. Se não entendeu, vou citar um exemplo aqui. Digamos que eu tenha comprado no AliExpress no dia 28 de julho pelo Remessa Conforme e o chinês despache essa minha compra somente por volta do dia 30 de julho. É quase certeza que antes do dia 1 de agosto ele ainda não aparece no seu rastreio esse status aqui, dados enviados para autoridade aduaneira. O que significa que sua compra foi registrada. Se esse status aparecer antes de 31 de julho, você não vai precisar pagar nada a mais. É só aguardar chegar sua compra na sua casa. Agora se você pagou somente os 17% de ICMS na finalização da sua compra no AliExpress, por exemplo, e esse status dados enviados para a autoridade aduaneira aparecer depois de 1 de agosto, Pode ser que a fiscalização aduaneira cobre esses 20% a mais quando sua compra chegar no Brasil. Ou simplesmente dê importação não autorizada e mandem de volta sua compra para o vendedor, lá para o chinês. Então não vai achando que se você deixar para comprar na última semana de julho, algo em sites como AliExpress, Shopping, Shen e Temu, você estará livre das novas regras de importação. Na verdade, esse prazo até 31 de julho é para os sites como AliExpress já implementarem essas novas regras de importação para assim que virar o mês de 31 de julho para 1 de agosto, já comece a nova cobrança de impostos. Mas baseando nessas informações da portaria do Ministério da Fazenda, provavelmente na última semana de julho já esteja sendo cobrado pelos sites como AliExpress esses 44% de imposto já. Porque se eles deixarem para funcionar exatamente dia 1 de agosto, pode prejudicar alguns compradores como os que citei no exemplo anteriormente, que vão deixar para comprar lá pelo fim do mês de julho e ter a surpresa de ser cobrado em 20% quando chegar no Brasil, ou pior, ter sua importação não autorizada. Agora fica a dica, se quer comprar algo no AliExpress, compra no máximo até o dia 20 de julho se não quer ter dor de cabeça com esses novos impostos. Comenta aqui se já comprou tudo o que queria no AliExpress ou não. Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica em um deles, que eu te espero lá. Até mais!